Eu falei que ia parar mas tô aqui Fazer o que se essa vida é a pegada em milho Meu dente prata reflete como Xenon Olho vermelho pra combinar com o neão Erva verde que tem gosto de limão Eu tenho atiradores pra quem vou fazer na mão Abri os zippers, essa safada abriu a boca Eu pedi a francesa então vou te fuder de roupa Minha glock é anti-rato, chama ela de SPP Desde eu descarrego ela uma encomenda pra você As vezes estou ostentando porque eu já fui fudido Corri atrás da grana, hoje os otário tá mordido Eu falei que ia parar mas eu não posso Senhor Carlos é um homem de negócios Eu tô com a 9 mas não é do Gabigol Esplifando putianes dentro da casa de chum Fudido falando meu nome ele parece uma vadia Sua mina não é louça mas fudia lá na peça Esse cara é uma puta ele faz tudo por dinheiro Eu não fui bem na escola mas na rua eu sou ligeiro Putaria rolando com as putas do Rio de Janeiro Ilhado no RJ fodendo todas no pelo Cozinhando no estúdio eu me sinto Breaking Bad E essa puta pula em mim ela tá tipo Breaking Bad Se você acha que eu quero fama Faço isso pelos meus, descanso em paz mano tanto Esses manos são iguais eu faço meu próprio caminho Dirigindo um importado eu tô rico bem novinho Fui de uma mina ela tinha namorada eu não sabia Por isso mano que eu nunca confio em vadias Fez o boné mas eu nunca tô mentindo Essa puta tá de tuca, você acha que tá me traindo Posso tá magro mas meu bolso vive gordo Peso como fosse peso, tá pesado meu pescoço Eu prometi que ia parar mas eu voltei Fiz conexão com o Ed, tô voando pra UK Tô ando com codeína e eu me sinto numa nave Fumo um drop, uma pill, fico suado Safada me chupa quero ouvir você dizendo que me ama Aumento o desempenho chapado colando a cama Não vou negar mano, sempre to calibrado E se os cara fala meu nome mas não me conhece Não foge nego, eu tenho respeito nas ruas mano Foda sua posição, ele sempre pida pra trás G18 SBB faz você pida pra trás Quando eu for pro inferno eu vou matar o satanás Eterno Parkside baby Free Peso É, você tá sabendo mano Próxima referência nessa merda Jesus humilha o satanás mano Hip Sweat, long live porra